Boa tarde a todos que estão já nos assistindo, esperando hoje teremos então um Sabimario a mais. Hoje teremos a presença do recém-formal doutor Caio Pimentel. Eu quero agradecer o Caio por ter aceito a participação daqui do Sabimario e falar um pouco sobre o trabalho dele. Caio, então eu vou passar a palavra para você, você vai ter uns 30 minutos, depois a gente volta para discutir um pouco sobre o seu trabalho. Beleza? Muito obrigado a todos que já estão nos assistindo. Obrigado, Caio, de novo. Obrigado, Juan. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Bom, como o Juan disse, meu nome é Caio Ribeiro Pimentel. Eu sou recém-doutor em Oceanografia Ambiental pela Universidade Federal do Espírito Santo. Queria agradecer o convite feito pelo Juan para estar conversando um pouco com vocês hoje sobre alguns dos trabalhos que compuseram esses quatro anos de doutorado. E, bom, vamos falar um pouco então sobre distribuição e biodiversidade de peixes recifais em ilhas oceânicas brasileiras. Uma análise aí ao longo de múltiplos hábitats, né? Bom, então, para iniciar aí essa conversa, a gente fala um pouco sobre peixes recifais e como eles são bons modelos aí para a realização de estudos ecológicos. Esse grupo de organismos, de animais, nos permite, então, realizar estudos ecológicos em escalas espaciais e temporais relativamente pequenas, nos possibilitando tentar, então, compreender como algumas características ambientais influenciam na estruturação de suas assembleias. Bom, dentre essas características ambientais, então, a gente destaca aí os hábitats, né? Sobretudo os hábitats bentônicos, como os diferentes tipos de recifes, os recifes rochosos, recifes biogênicos, bancos de rodolitos, né? Que estão ali também sempre, quase sempre associados a ambientes recifais e também os fundos de areia, fundos de macroalgas e por aí vai. Além dos hábitats, a gente também considera aí um importante fator ambiental na estruturação de assembleias de peixes, o gradiente de profundidade, né? Ou a variação de profundidade, que também tem uma importância grande aí na estruturação das assembleias. Bom, com relação às ilhas oceânicas, então, que são os sites nos quais a gente realizou os nossos estudos, a gente destaca aí o arquipélago de São Pedro e São Paulo, a Ilha da Trindade e o arquipélago de Fernando de Noronha. Ilhas oceânicas essas que apresentam características ambientais muito distintas entre si, né? São Pedro e São Paulo, então, sendo a única ilha oceânica brasileira que não é de origem vulcânica, né? De formação e origem vulcânica, enquanto as outras duas aí são ilhas de origem vulcânica. São Pedro e São Paulo, assim como a Ilha da Trindade, são bem afastadas, né? Apresentam um isolamento maior devido à distância da costa, estando distante cerca de mais de mil quilômetros da costa, ao passo que o arquipélago de Fernando de Noronha já é um arquipélago oceânico já bem mais próximo da plataforma continental, estando cerca de 345 quilômetros da costa. Vale ressaltar também a grande diferença na área imersa dessas ilhas, sendo São Pedro e São Paulo a menor ilha, em torno de 0,015 quilômetros quadrados, é uma ilha bem pequena mesmo, quando comparada à Trindade, com cerca de 9,3 quilômetros quadrados, e Noronha com 16,4 quilômetros quadrados, de área imersa, então Noronha é bem maior do que as demais ilhas. O endemismo, então, em função dessas características ambientais distintas, o grau de endemismo, a taxa de endemismo de peixes recifais também varia entre essas ilhas, São Pedro e São Paulo e Trindade apresentando em torno de 9,3% e 9% de endemismo, respectivamente, ao passo que Noronha tem em torno de 6% de endemismo. Todas essas ilhas, então, atualmente, são protegidas por um mosaico de unidades de conservação, São Pedro e São Paulo e Trindade sendo protegidas por uma APA e por um monumento natural, a APA, uma unidade de conservação de uso sustentável, e o monumento natural, uma unidade de conservação de uso restrito, uma zona no-take, enquanto o arquipéu de Fernando de Noronha é composto ali por uma APA e por um parque nacional, que também é uma unidade de conservação de uso restrito. Bom, no entanto, para se estudar essas assembleias de peixes recifais, a gente tem algumas dificuldades em função aí das características ambientais muito complexas, né, desses hábitats, então, as técnicas normalmente utilizadas, né, elas acabam gerando uma elevada variabilidade nos dados coletados, o que diminui a nossa capacidade estatística de detecção de alterações nessas assembleias. Alterações essas sejam em função das características ambientais, como a gente está dizendo aqui, né, mudanças de hábitats, variação de profundidade, ou mesmo alterações de cunho antrópica, né, causadas pela pesca, pelo aquecimento global, poluição, enfim, entre outros. Então, em função disso, mais recentemente, tem sido utilizado aí os sistemas de filmagens remotas com isca, que do inglês, né, a sigla vem do inglês, BROOFS, para Bated Remote Underwater Video Systems, que nada mais são do que esses sistemas aqui, exemplificados aqui nessas fotos à esquerda. Aqui a gente tem um sistema estéreo, que é quando a gente utiliza duas câmeras, dentro dessa gaiola metálica, que essa gaiola aqui, ela serve, então, para estabilizar o sistema no fundo, como a gente pode ver aqui na foto de baixo, e também para proteger as câmeras ali dentro, né. Além disso, a gente tem essa haste aqui na frente das câmeras, onde na ponta dessa haste a gente posiciona as nossas iscas, que servem exatamente para atrair os peixes para frente, para o campo de visão das câmeras, para que, posteriormente, no laboratório, a gente possa analisar esses vídeos, identificar as espécies de peixes, contar o número de indivíduos, e medir também o tamanho desses indivíduos. Bom, esses sistemas, então, eles nos permitem mostrar de forma, realizando múltiplas replicagens, um número grande de réplicas, em diferentes tipos de ambientes, como a gente pode ver aqui, recifes distintos, bancos de macro-algas e rodolitos, fundos de areia, enfim, e também em grandes profundidades, sem ter ali o risco associado a... como no mergulho, né, que você tem um risco associado ali a estar explorando ambientes mais profundos. Bom, além disso, com relação ao que a gente sabe sobre a biodiversidade de peixes recifais na nossa província brasileira, nas ilhas oceânicas, sobretudo, a gente percebe, então, que trabalhos recentes, né, e até alguns mais antigos, mas ainda trabalhos recentes, muitos trabalhos recentes saindo, demonstram, então, que a gente ainda tem muito a avançar sobre o conhecimento acerca da nossa biodiversidade de peixes recifais, né, sobretudo nas ilhas oceânicas, pela dificuldade de acesso, pelo menor número de trabalhos realizados nesses ambientes. Então, trabalhos realizados também com novas técnicas, como os próprios, os BRUVs, né, que a gente acabou de falar, ROVs, que são aqueles veículos operados remotamente, né, os mini submarinos, e também mergulhos profundos aqui, mergulhos técnicos com rebreeder, tem, então, proporcionado estudos em habitats ainda pouco explorados, habitats mais profundos, gerando, então, proporcionando, então, esse avanço no conhecimento, né, sobre novos, sobre a biodiversidade de peixes recifais, sejam descobrindo espécies ainda não descobertas naqueles ambientes, né, o que a gente chama de new records, ou até mesmo novas espécies, né, espécies ainda não descritas pela ciência. Bom, então, entrando um pouco nos trabalhos em si, que compuseram a minha tese de doutorado, o primeiro trabalho que a gente vai apresentar foi realizado no arquipélago de São Pedro, São Paulo, arquipélago esse, que como a gente pode ver aqui no mapinha, está localizado ao norte aqui, né, da província brasileira, ao norte também do Equador, nosso único arquipélago em águas norte, do Atlântico Norte, e, bom, nesse arquipélago, então, a gente realizou cinco amostragens diurnas, com os brúves, né, só que brúves pelágicos, ou seja, na coluna d'água, entre 20 e 30 metros de profundidade. Bom, nós também realizamos 14 amostragens de brúves recifais, bentônicos, né, brúves de fundo, entre 30 e 84 metros de profundidade, então a ideia era analisar exatamente essa variação das assembleias ao longo da profundidade, e também analisar a estrutura das assembleias, tanto pelágica como recifal. Os brúves, então, foram escados aí com sardinha, né, 500 gramas de sardinha, para o caso dos brúves bentônicos, e 120 gramas de sardinha, e 1 kg de sardinha para os brúves pelágicos, para filmar 60 minutos, uma amostra, então, de brúves de fundo, brúves recifal, ela dura 60 minutos, e o brúves pelágico teria duração, a filmagem teria duração de duas horas, né, 120 minutos. As análises, então, são feitas num software específico, onde a gente conta, como a gente pode ver aqui, a gente contabiliza o número de indivíduos de cada espécie, o número de indivíduos máximo que a gente consegue ver daquela espécie num mesmo instante, para, então, evitar a recontagem, né, de indivíduos daquela espécie. Bom, como eu disse também, a gente consegue aferir aqui o comprimento, o comprimento total, o comprimento forcal, dos indivíduos de cada espécie, inclusive de espécies, né, de moreias, né, dos anguiliformes, o software também nos permite realizar essa estimativa de tamanho desses indivíduos. Bom, com relação, então, ao que a gente encontrou, em termos de estrutura das assembleias pelágicas, bom, a gente, primeiro a gente registrou 14 espécies, pertencendo a 8 famílias, as principais espécies que a gente registrou no ambiente pelágico do Arquipédio São Pedro de São Paulo foram elagates bipinolata, melictis niger e carantes criso, compuseram aí cerca de 75% da abundância total, e os carnívoros foram um grupo trófico mais abundante também, mais representativo, representando mais de 60% da abundância total. Bom, aqui nessa figurinha a gente consegue ver uma estruturação de tamanho dessa assembleia, né, então a gente percebe que os carnívoros apresentam os maiores indivíduos, né, dessa assembleia, sobretudo aqui, composto aqui pelos tubarões, carcadinos falciformes, a cantossibon solandre, né, a sarda, a cavala, os atuns, e também pelos pelágicos aqui, no caso, a raia-manta, né, mobula tarapacana. Bom, no grupo aqui intermediário de tamanho, a gente tem tanto carnívoros como os carangídeos e o dourado, assim como os cantidermes, cantidermes suflame e cantidermes maculato. E aqueles, naquela espécie de menor tamanho, foram os melictis níger, que apesar de ser super abundante, foram os menores indivíduos da assembleia. Bom, então a gente ressalta aí que apesar das dificuldades para se amostrar de forma acurada as assembleias pelágicas e se interpretar esses dados, os BRUVs foram uma técnica eficiente aí nesse sentido, nos permitindo realizar amostragens rápidas, múltiplas replicações, cobrir uma área grande, né, no entorno do arquipélago, inclusive registrar predadores, que são os principais componentes dessas assembleias. Então a gente aí ressalta que os BRUVs foram adequados, né, para esse tipo de amostragem, sobretudo em unidades de conservação, por ser uma técnica não extrativa, né, que não necessita da coleta dos animais. Com relação às assembleias recifais mesofóticas, e aí mesofóticas, a gente está falando de um grupo de peixes que habita, né, a faixa de profundidade entre 30 e 150 metros de profundidade aproximadamente. Bom, a gente conseguiu amostrar uma diversidade relativamente robusta, assim, de espécie, foram 41 táxis registrados, pertencentes a 19 famílias, incluindo alguns novos registros, como no caso do peruá, do baile de capriscos, e do melictis ríngens, e aluteros monoceros também, essas três espécies registradas pela primeira vez no arquipélago de São Pedro de São Paulo. Esse arquipélago aí, embora seja considerado um dos mais pobres no mundo aí, né, globalmente, como eu ressaltei, as nossas amostragens conseguiu registrar uma diversidade bem interessante para a região. Então, a gente ressalta também que as diferenças encontradas entre o nosso estudo e estudos pretéritos, né, prévios, como no estudo de Luiz e colaboradores em 2015, e Rosa e colaboradores em 2016, se dá tanto a técnica utilizada, técnicas distintas, né, Luiz e colaboradores utilizaram os sensos visuais, e Rosa e colaboradores utilizaram o ROV, aquele mini submarino que eu comentei anteriormente, enquanto a gente utilizou os BRUVs, que tem um poder ali de atração, né, enquanto essas outras duas técnicas já tem um poder, mas já causam um comportamento mais de afugentamento da fauna, né, devido ao barulho, devido ao tamanho ali da estrutura, né, dos ROVs ou do próprio mergulhador. Então, sobretudo, essas diferenças estão, sobretudo, baseadas nisso daí, nas técnicas distintas e também no esforço a mostrar o empregado. Bom, em relação à estruturação das assembleias, o que a gente encontrou foi algo não esperado, que foi uma assembleia não estruturada claramente pela profundidade. Então, como a gente pode ver aqui nessa PCO, à nossa direita, as nossas amostras formaram dois grupos, bem separadinhos aqui, e uma outra amostra que ficou bem separada também aqui mais em cima, sendo que esses grupos aqui, principalmente, eles foram formados por espécies, o grupo da esquerda por espécies com afinidade ao raso, espécies tipicamente ou de maior ocorrência no raso, como o estegási-santipau, alíqueles radiatos e azurina multilineata, ao passo que o grupo da direita foi formado por espécies ou composto principalmente por espécies que a gente chama de mesofótica especialistas, ou seja, espécies mais de fundo, como prognatodes oblíquos, o cromes vanbeberai e, nas ilhas oceânicas, baliches capriscos, que é uma espécie que a gente só conseguiu registrar em grandes profundidades nesses ambientes. A gente associa essa ausência de estruturação em função da profundidade, sobretudo, alguns eventos comuns no arquipélago de São Pedro e São Paulo, eventos de ressurgência de água e subsidência de água. Então, é muito comum a gente ouvir relatos lá no arquipélago de mergulhadores dizendo que as bolhas estavam descendo em vez de subir, ou seja, tinha uma corrente descendente trazendo águas mais quentes de menores profundidades para maiores profundidades e também, o contrário também é comum, a ressurgência de águas frias de locais mais profundos para menores profundidades. Bom, então, a gente sugere aí que essas espécies mesofóticas, especialistas, poderiam estar tirando vantagem dessas correntes frias ascendentes para estar se utilizando desses ambientes mais rasos e dos recursos que esses ambientes oferecem, que são diferentes dos recursos que eles encontram nos ambientes mais profundos, como demonstrado ali no trabalho de Rosa e colaboradores em 2016. Enquanto isso, aquelas espécies de ambientes mais rasos, de afinidades com ambientes mais rasos, como no caso o Stegas Sankt Pauli e as urinas multilineatas, poderiam estar sendo forçadas a utilizar ou habitar ambientes mais profundos devido à pequena área desses ambientes rasos, desses recifes rasos do arquipélago de São Pedro e São Paulo. Então, em função dessa pequena área, poderia ter uma competição maior pelos recursos, o que poderia estar forçando elas a utilizar ambientes mais profundos. Então, aqui a gente tem um pequeno videozinho só demonstrando a amostra mais profunda que a gente coletou lá em São Pedro e São Paulo, em torno de 84 metros de profundidade, onde a gente pode ver uma grande quantidade de Stegas Sankt Pauli, como também das urinas multilineatas. Não são alguns indivíduos ou poucos indivíduos, não, são grandes quantidades de indivíduos que estão ali utilizando esses ambientes. Bom, uma outra questão também que a gente analisou foi a conexão ecológica ou as possíveis conexões ecológicas entre o ambiente pelágico e o ambiente resfalto. Bom, então, de uma forma geral, a gente registrou 46 espécies ou táxas, né, táxons, no arquipélago de São Pedro e São Paulo, sendo que nove espécies que a gente pode ver aqui, né, que a gente chama de links, pichas, aquelas espécies que fazem essa ligação entre os dois ambientes, elas foram registradas nos dois ambientes, tanto no ambiente pelágico como nos recifes. Essas espécies, então, representaram cerca de 40% da abundância total para o arquipélago de São Pedro e São Paulo. Bom, estudos prévios, então, tinham mostrado que os predadores seriam importantes conectores ecológicos aí entre ambientes pelágicos, ambientes recifais, uma vez que eles realizam algumas migrações, alguns movimentos entre ambientes para forragear, para se alimentar. No entanto, o que a gente encontrou aqui é que a principal espécie potencial, né, poderia estar potencialmente realizando esse link seria uma espécie onívora, que a gente, que seria o Melictisnig, a pufa, né, que é uma espécie altamente abundante nesse arquipélago, assim como nos outros arquipélagos oceânicos do Brasil. Bom, Melictisnig, então, de acordo com o trabalho de Mendes e colaboradores aí, seria considerado uma espécie funcional, um herbívoro funcional no arquipélago, o que reforça essa questão da conectividade, ou seja, globalmente ela é considerada uma espécie onívora, que se alimenta tanto na coluna d'água quanto no fundo, ou tanto de itens de origem animal quanto itens de origem vegetal, porém lá no arquipélago ela seria principalmente um herbívoro se alimentando sobretudo de algas turf, o que reforça então essa teoria nossa, essa hipótese levantada por nós de que ela seria a principal espécie potencial a realizar essa conexão ecológica, uma vez que ela faria migrações diárias, movimentos diários ao longo da coluna d'água, se alimentando tanto no ambiente pelágico como nos recifes como demonstrado aqui por Mendes e colaboradores algo parecido similar ao conhecido whale pump que é o movimento que as baleias fazem quando elas submergem em maiores profundidades para se alimentar e quando retornam para profundidades mais rasas para respirar através de suas fezes elas então promovem a fertilização dessa zona eufótica e aí causa todo um processo ao longo da cadeia trófica além disso a gente sugere também que devido a baixa abundância de grandes predadores no arquipélago de São Pedro e São Paulo atualmente grandes tubarões a gente não registrou uma abundância muito grande desses indivíduos dessas espécies a gente sugere que os predadores que poderiam então estar realizando essa função ecológica esse processo de conexão ecológica seriam aqueles predadores que ainda são muito abundantes como as espécies de carangidos caranques crisos caranques lúgubres e caranques rivoliana que também como a gente pode ver aqui nesses trabalhos também se alimentam tanto de itens pelágicos sobretudo pelágicos mas também de itens de origem recifal ali como a gente pode ver peixes recifais crustáceos recifais e por aí vai bom então os nossos resultados apontam demonstram sugerem importantes conexões ecológicas entre ecossistemas e hábitats ocorrendo através de diferentes espécies e tróficos pathways caminhos tróficos enfim tipos de alimentação distinta herbivoria plantivoria piscivoria essas conexões ecológicas então entre o ambiente pelágico e mesofótico assim como o status de ameaça dessas espécies encontradas nos dois ambientes então sugerem aí a necessidade de uma de um manejo integrado desses dois habitats ecossistemas sendo necessário preservar ou conservar os dois uma vez que eles tem essa conexão e a necessidade da gente estar sempre reavaliando verificando a efetividade das unidades de conservação desse arquipélago com o intuito de proteger não só as espécies mas também essas conexões ecológicas que elas realizam falando então um pouco sobre Trindade o trabalho que a gente realizou em Trindade a gente analisou então somente hábitats bentônicos então diversos hábitats bentônicos no arquipélago na ilha da Trindade localizada aqui na na frente do litoral Capixaba no final da cadeia Vitória Trindade a gente realizou 60 lançamentos de brúveis bentônicos brúveis de fundo distribuídos entre 10 e 74 metros de profundidade as análises foram exatamente iguais do trabalho anterior então não vou me ater muito a isso e bom com relação ao que a gente encontrou bom por essa PCO aqui à direita a gente pode perceber que as assembleias ficaram bem separadas em função dos hábitats amostrados como a gente pode ver aqui os quadradinhos pretos representam os ambientes recifais enquanto as bolinhas vermelhas representam os nossos rodolitos e areia e macroalgas aqui no lado direito representados por esses balãozinhos azuis e os triangulozinhos em branco ou seja tanto vale ressaltar então que esses hábitats eles não apresentam uma distribuição contínua ao longo da profundidade então os recifres são muito mais ocorrem muito mais em ambientes rasos os rodolitos em profundidades mais intermediárias aqui entre 20 30 e 50 metros e os fundos de areia e macroalga já abaixo dos 30 40 metros de profundidade então o que a gente ressalta é que a profundidade ela não seria uma característica separada dos hábitats influenciando de forma separada as assembleias mas sim estaria associada aos hábitats seria um componente associado aos hábitats atuando em sinergia com eles na estruturação dessas assembleias bom as diferenças então entre hábitats encontrados a gente ressalta então que estão associados sobretudo a complexidade estrutural desses hábitats uma vez que os recifes apresentam uma complexidade estrutural bem maior do que os bancos de rodolitos que também apresentam uma certa estruturação em função dos seus nódulos fendas e buracos que ocorrem entre esses nódulos de rodolitos e também as macrogas que colonizam esses bancos enquanto os fundos de areia já seriam um hábitat com baixíssima complexidade estrutural bom aqui só demonstrando então que tanto o hábitat sobretudo o Recife e rodolitos assim como a profundidade apresentaram uma influência significativa na distribuição das assembleias aqui a gente analisou a riqueza abundância total e a biomassa como a gente pode perceber tanto esses três parâmetros apresentaram uma variação um aumento em função da proporção de recifes e de rodolitos e uma diminuição em função da proporção diaria outro parâmetro que a gente analisou então foi a vulnerabilidade dessas assembleias e a riqueza de endêmicos então a gente percebe que a vulnerabilidade ela apresentou um aumento em função da profundidade o que pode estar associado aí ao aumento também na na biomassa e abundância e biomassa de carnívoros que são espécies que apresentam uma maior vulnerabilidade né já o endemismo ou até a riqueza e o maxene de espécies endêmicas aquelas espécies que ocorrem exclusivamente nesses locais ou na ilha da trindade né ele apresentou uma diminuição em função da proporção de areia e um aumento em função da proporção de recifes ou seja o endemismo estaria mais relacionado à proporção de recifes bom nossos resultados então demonstram aí que a plataforma insular da ilha da trindade ela é composta por um mosaico de hábitats né interconectados então ali sempre os peixes estão né ocorrem nesses diversos hábitats e migram entre eles a alta diversidade beta também encontrada entre as amostras e associada às diferenças tróficas também encontradas nesse trabalho indicam então que esses hábitats são funcionalmente distintos né então mesmo apresentando até um certo espécies né que co-ocorrem esses hábitats apresentariam funções distintas para as assembleias de peixes e também mais uma vez a necessidade de um manejo integrado né onde a gente abordasse toda essa complexidade de hábitats para garantir a conservação da biodiversidade e as funções ecológicas intrínsecas a cada hábitat analisado bom eu tenho mais outros trabalhos para apresentar porém devido ao tempo aí eu vou perguntar ao Juan se eu teria tempo mais tempo ou não senão eu vou ficar por aqui e abrir para as perguntas Juan aí você que me diz Oi Caio acho que podemos ir uns minutos a mais para pelo menos terminar a ideia dessa apresentação tá ok aqui é jogo rápido são trabalhos menores é coisa rápida beleza então vamos lá bom então no arquipélago de Fernando de Noronha a gente realizou um trabalho que foi uma uma análise com várias técnicas né mergulhos profundos brúves roves e mergulho também escuba em ambientes rasos para analisar diversos hábitats da zona desde a zona rasa de ambientes rasos até os recifes mesofóticos do arquipélago e aí analisando né numa faixa de profundidade desde 20 30 metros até 110 120 metros a gente conseguiu registrar 19 novos registros para o arquipélago de São Pedro e São Paulo pertencente ó arquipélago de Fernando de Noronha pertencente a 14 famílias e 4 prováveis novas espécies então aqui a gente mostra alguns dos ambientes analisados né estudados e alguns dos novos registros como esse balício capriscos é lutijanos bucanela enfim foram 19 novos registros para o arquipélago incluindo 4 novas prováveis espécies que agora vão ser analisadas né tendo aí sua descrição realizada definitivamente bom os ambientes mesofóticos e também aqueles ambientes rasos sobretudo aquelas espécies de ambientes rasos criptobentônicas ou seja que ficam ali associadas ao fundo camufladas escondidas é precisam então ser melhor estudados uma vez que né como a gente demonstra numa abordagem dessas com múltiplas técnicas é um esforço né considerável a gente conseguiu gerar bastante novos registros e bom e também precisam ser melhor estudados e protegidos né uma vez que no arquipélago de Fernando de Noronha a gente o parque nacional ali a unidade de conservação protege apenas a o ambiente raso ali até a faixa de profundidade cerca de 50 metros então a nossa ideia propõe o aumento pelo menos em alguma parte alguma região da ilha o aumento dessa unidade de conservação para além dos 50 metros até os 100 150 metros de profundidade bom já na um outro trabalho que a gente realizou tanto no na ilha da trindade como São Pedro de São Paulo a gente fez um levantamento aí sobre as espécies de tubarões né predadores de difícil registro por meio de de técnicas não invasivas como mergulho né senso visual e os os próprios roves então por meio dos brúves e em função da atração que eles permitem a gente conseguiu registrar uma grande quantidade de tubarões e a gente resolveu então apresentar uma lista dessas espécies bom então na ilha da trindade aí a gente conseguiu registrar dois indivíduos de tubarão tigre onze indivíduos de tubarão carcarinos pereze né tubarão recifal dois tubarões lixa de inglimostoma cirrato e três tubarões martelo esfirna levine isso na ilha da trindade e no arquipélago de São Pedro de São Paulo a gente registrou então cinco silk sharks carcarinos falsoformes e um carcarinos galapagenses o tubarão das galápagos que é considerado localmente extinto neste arquipélago bom então a gente ressalta aí que estudos sistemáticos utilizando o senso visual e o ovo estudos com técnicas não extrativas não haviam registrado tubarões nessas duas ilhas oceânicas nas últimas décadas a não ser registros esporádicos como nesse caso curioso caso ali do tubarão Six Gill que na verdade ele viu os mergulhadores mas os mergulhadores mesmo não viram esse tubarão mas alguns registros esporádicos como esse haviam sido realizados mas nada sistemático nada padronizado então reforça aí a vantagem da utilização dessa técnica dos grooves para se amostrar tubarões e raias sobretudo nas ilhas oceânicas em unidades de conservação e que a utilização dessas técnicas poderia então nos confirmar a extinção local de algumas espécies ou a recuperação de suas populações bom era isso que eu tinha para falar desculpa a correria a velocidade espero que todos tenham gostado queria agradecer novamente ao Juan o Sebimar por proporcionar esse espaço para estar falando um pouco sobre os nossos trabalhos todas as agências financiadoras e os laboratórios e parceiros que nos ajudam a conduzir todos esses trabalhos obrigado bom Caio muito obrigado muito interessante sua palestra e ver quantos produtos saíram em sua tese foi bastante coisa no final de contas parabéns obrigado sua produção nesse último tempo Caio então eu vou abrir vou pedir para o pessoal que está ainda nos assistindo eu vou abrir o espaço para as perguntas aqui enquanto o pessoal vai se animando eu queria te perguntar algumas coisas associadas ao seu trabalho por exemplo de trindade como vocês primeiro como vocês definiram o que você chamou de vulnerabilidade por exemplo isso eu acho que não ficou claro se você está usando atributos se você está achando preço ou alguma outra característica da espécie para chamar de vulnerável tá na verdade o que a gente utilizou foi aquele índice de vulnerabilidade que o Fishbase apresenta em vários trabalhos a gente vem eu venho lendo o pessoal falando o índice de vulnerabilidade do Fishbase na verdade ele não é do Fishbase o Fishbase simplesmente apresenta esse índice ele é um índice que foi criado e tem um artigo que apresenta esse índice eu não vou lembrar de cabeça agora quem são os autores um deles é o doutor Daniel Pauli que é também como falou coordenador do Fishbase algo nesse sentido então é um índice que utiliza atributos ecológicos das espécies como crescimento taxa de crescimento mortalidade reprodução enfim esse tipo de atributos e também características é isso é características ecológicas das espécies mas características ecológicas muito voltadas à pesca vulnerabilidade à pesca dessas espécies que é um pouco diferente do índice utilizado pela UCM então foi baseado nesse índice que varia de 0 a 1 que a gente classificou então as espécies o Fishbase apresenta um valor para cada espécie e ali naquele gráfico que eu apresentei seriam as médias vulnerabilidade média pura amostra então foi uma uma forma aí que a gente viu de analisar vulnerabilidade ao longo dos fatores analisados ali na hábitat e profundidade tem uma pergunta aqui do Ronaldo se vocês pensaram em fazer alguma análise de redes para testar a hipótese de que algumas espécies conectam os recifes com os ecossistemas pelas de construção pelo São Paulo análise de rede? bom na verdade não ali foi a gente assim na verdade o que a gente colocou ali o que a gente utiliza para dizer sobre conexões ecológicas é a co-ocorrência das espécies basicamente então a gente utiliza abundância de espécies que co-ocorrem para através daquela análise SIMPER medir ali a a similaridade entre esses ambientes e o quanto cada espécie contribui para cada ambiente é uma análise até bem bem simplória bem básica mas que já nos demonstram aí uma uma potencial conexão entre esses dois ambientes aí realizado por essas espécies que co-ocorrem mas enfim eu acho que para o futuro aí novas técnicas e abordagens para de fato confirmar essas conexões precisam ser feitas o que eu li o que tem sido muito utilizado para se falar em conexão ecológica são a utilização de como fala de telemetria para mostrar de fato o movimento das espécies indo e saindo daquele ambiente migrando entre diferentes ambientes e também o uso de isótopos que demonstram a utilização de recursos de ambientes diferentes eu acho que seriam algumas possibilidades também para serem realizados lá de estudos a serem realizados lá no arquipélago sim Caio outra dúvida uma dessas sugestões de uso de bruvios para como técnica de amostragem mesmo e você sugere como uma técnica importante para definir áreas de conservação enfim e usos mais aplicados correndo mas os bruvios eles estão eles pegam só uma proporção da fauna recifal que você vê principalmente grandes carnívoros ou predadores de topo que estão que ficam na coluna de água espécies pelárgicas então a minha dúvida é considerando isso como contornar por exemplo essas grandes aremães protegidas no azul é bem contraditório a gente tem Trindá e São Pedro São Paulo que tem um monte de área protegida mas muita dessa área está abordando áreas abertas em algum Recife por exemplo como você qual seria a sua opinião sobre isso eu sei que é uma coisa meio muito aberta mas é legal saber sua opinião sobre isso você vamos lá vamos ver se eu entendi a pergunta você quer saber qual é a minha opinião sobre a configuração dessas unidades pegando grandes áreas oceânicas abertas usando os brubes como uma ferramenta para confirmar se essas áreas realmente são efetivas né sim então eu acho primeiro assim com relação às unidades de conservação bom eu não sou muito de acordo com a configuração delas eu acho que isso é é unânime entre pesquisadores uma vez que elas elas abrangem uma área muito maior de oceano aberto apesar da gente saber que para se preservar algumas espécies migratórias ou de grande deslocamento se precisa mesmo de uma área grande porém elas deixam a desejar no que concerna a proteção dos ambientes recifais onde de fato se tem uma maior biodiversidade maiores taxas de endemismo de vulnerabilidade por aí vai com relação ao uso de bruvos para se verificar a efetividade dessas unidades de conservação no que condizem essas áreas azul aí né o oceano aberto eu acho que eles são uma técnica muito interessante para para a realização dessa verificar a efetividade dessas unidades uma vez que eles já vêm sendo utilizados os bruvos pelágicos em áreas abertas em áreas oceânicas em função dessa capacidade deles de a gente amostrar uma área grande de forma até relativamente rápida realizar múltiplas réplicas e o poder de atração né que eles promovem que assim no ambiente pelágico a distribuição dessas espécies sobretudo no ambiente pelágico oceânico né a distribuição dessas espécies ela é muito heterogênea né então a característica do ambiente o ambiente super amplo as características ecológicas das espécies né distribuição muito heterogênea muito espaçadas assim acaba se tornando muito difícil a gente realizar amostragens acuradas ali né desses ambientes então os bruvios possivelmente seriam uma técnica muito eficaz nesse sentido e eu acho que seria importante a utilização deles para verificação da eficiência né de fato se está protegendo ou não grandes pelágicos bom comparar fora e dentro dessas unidades sobretudo aí né tubarões esses predadores né tubarões atums enfim se deslocam muito e que a gente não sabe se de fato estão sendo protegidos por essas unidades legal pessoal ainda temos tempo para perguntar para o Caio então fiquem à vontade ainda quem está nos assistindo para lançar mais perguntas para o Caio Caio agora é uma curiosidade de tratos bastidores tipo você quantos você faz vários vídeos né então quanto tempo você demora ou quanta capacidade computacional você precisa para analisar um vídeo desse para salvar e ainda analisar tipo bom né é média acho que as pessoas tendem a ver os vídeos e acham nossa é super simples mas na verdade tem todo um trabalho a posterior e feito no laboratório de análise de imagem enfim você poderia nos contar um pouco mais sobre isso por favor claro claro é bom os bruvios então como a gente mostrou ali né são sistemas de câmeras né de filmagens que eles demandam um esforço grande na amostragem não é simples realizar amostragem com bruvios é se você não tiver um guincho na embarcação alguma coisa assim o pessoal vai sofrer um pouco pra lançar e recolher né pesado dependendo da corrente igual no arquipélago de São Pedro de São Paulo foi super complexo assim realizar a amostragem lá em função dessas características ser um ambiente mais né mais agitado né oceanicamente assim né muitas correntes tudo mais é então já tem essa primeira essa primeira questão que o campo é é bem punk assim é bem pesado mas é legal mas é legal mesmo tempo é bem legal que você fica ali curioso pra ver o que que você tá registrando né e aí depois que a gente fez os lançamentos à noite tem um outro trabalho quando você volta do campo tem um trabalho árduo também que é baixar aquele monte de vídeos que você fez durante o dia passa tudo pro computador e aí do computador passam pro HD e faz um backup então a gente trabalha sempre com dois HDs normalmente a gente tem HDs de dois teras dois HDs de dois teras por campanha dessa pra ter um né sempre um original e o backup não fica nada no computador porque nem cabe no computador e aí depois que a gente realizou o campo tá tudo salvo organizou os videozinhos nas pastinhas né com os nomes das amostras enfim é uma trabalheira considerável a gente não fica parado literalmente no campo não tem descanso vai até de noitão mesmo o trabalho e acorda cedinho pra sair de novo e aí depois a gente tem o trabalho de analisar os vídeos no laboratório bom um vídeo desse aí de uma hora de 60 minutos de filmagem que é o caso dos brúves bentônicos um camarada que já tem uma facilidade um pesquisador que já tem uma facilidade de identificação de peixes ele vai ainda assim ele vai demorar ali umas duas horas três horas pra analisar um vídeo todo um vídeo completo vai depender obviamente da quantidade de espécies e de indivíduos que tem naquele vídeo mas um vídeo vamos dizer um vídeo bem rico assim um vídeo de um ambiente recifal bem rico é isso aí é de duas a três horas pra você contar identificar e contar tudo todos os indivíduos é terminar mesmo o vídeo e aí depois você ainda vai ter ali mais uma hora uma hora e pouco pra medir os espécimes né medir os indivíduos ali de cada espécie então eu diria que em torno em média de umas três horas bem assim se for bem se for bom na identificação e tudo mais depois você já tá no ritmo ali umas três horas pra você iniciar e finalizar um vídeo desse sim então pensando agora que você tá mencionando uma das minhas curiosidades essa contagem que vocês fazem ela é estandarizada tipo eu sei que fazem um para o vídeo e fazem uma foto nesse momento e contam os indivíduos mas isso é ao acaso padronizado então cada minuto é feito cada 30 segundos cada 5 que combate nisso que vocês vão estimar o número máximo de indivíduos é a primeira dúvida e a segunda dúvida é você tem duas câmaras mas para medir o tamanho corporal deveria ter um laser né que seria o ideal para poder ter uma ideia uma referência de tamanho vocês também têm esse sistema de referência não como é feita a estimação de tamanho deixa eu voltar aqui só para a gente ver bom aqui é bom primeira pergunta então com relação a abundância relativa né o MaxN que a gente chama o que que acontece quando a gente está analisando a amostra a amostra assentou o Bruve assentou lá no fundo marinho você dá um tempinho ali quando aparece o primeiro indivíduo da primeira espécie você começa a contar então dali para frente você vai contar 60 minutos então vamos dizer apareceu um Miliktsniger eu vou lá e contabilizo ele então o MaxN dele naquele momento é um vai aparecendo mais dois três quatro a gente vai conseguindo ver vários aí apareceu quatro eu vou lá paro marco os quatro então agora o MaxN dele é quatro e aí eu continuo assistindo o vídeo vão aparecendo outras espécies eu vou parando sempre que aparece uma espécie nova eu paro e registro e sempre que aumenta o número de indivíduos de determinada espécie eu paro e reconto então se eram quatro Miliktsniger quando apareceu cinco eu paro e contabilizo cinco e aí ele não vai somar o quatro com cinco na verdade a abundância dele vai se tornar cinco e por aí vai então assim não é não é aleatório e nem padronizado o tempo que eu paro para contar na verdade você você fica sempre prestando atenção se o MaxN daquela espécie e a abundância daquelas espécies vão aumentar ou não então você fica sempre naquela ah mas como é que eu faço isso eu vou ter que parar toda hora exatamente então quando você está na dúvida você acha que aumentou você para e conta de novo e assim você vai até terminar o vídeo e isso você faz para todas as espécies para algumas espécies é mais fácil você vai ter um indivíduo dois indivíduos você já está de olho ali quando aparecer mais você já consegue rapidamente perceber agora para espécies muito abundantes a gente faz essa recontagem mais vezes né ao longo do vídeo para você conferir se de fato aumentou ou não o MaxN deu para entender? sim legal tá então o MaxN é assim a gente vai parando de acordo com o nosso instinto agora acho que tem mais do que tinha antes aí para e conta com relação ao tamanho como você disse a gente tem duas câmeras então aqui a gente pode ver câmera da esquerda a câmera da esquerda é aquela que a gente vai analisar como a gente pode ver aqui nessa figura aqui ó vai analisar o MaxN então a gente usa a câmera da esquerda sempre maior parte do tempo depois para medir os tamanhos a gente insere lá no programa a câmera da direita e aí o que a gente faz? a gente vai espécie por espécie clicando no vídeo no momento do MaxN daquela espécie ou seja naquele momento onde tem o maior número de indivíduos daquela espécie e é exatamente nesse momento que a gente vai tentar medir o tamanho dos indivíduos através do software que na verdade a gente não precisa do laser o que a gente faz é marcar aqui ó agora a gente pode ver uma bolinha na ponta do focinho do indivíduo e na ponta do rabo e aí eu vou na câmera da direita e marco exatamente as mesmas posições daquele indivíduo na ponta do focinho e na ponta do e no final da nadadeira caudal daquele indivíduo e aí assim eu consigo estimar o tamanho daquele indivíduo vale ressaltar que essa essa medição ela é muito 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 precisa assim né a gente consegue na verdade alterar a precisão que a gente quer a gente consegue controlar algumas algumas condições para realizar a medição então a distância da câmera é uma delas então normalmente a gente utiliza assim para ilhas oceânicas onde a água é muito clara indivíduos até 5 metros de distância da câmera a gente consegue também botar um fator que seria o ângulo de inclinação do indivíduo em relação à câmera tanto esse paralelo como também vertical então a gente coloca normalmente 45 graus ou menos de inclinação em relação a paralelo assim a câmera e também a precisão da medição então se a medição ultrapassar um centímetro de precisão tiver um erro maior do que um centímetro o próprio programa te acusa o erro está acima de um centímetro você quer considerar ou não essa medição e aí você pode não considerar e tentar fazer de novo deixar o vídeo correr um pouquinho para aquele indivíduo ficar um pouco mais alinhado com a câmera chegar mais perto e você conseguir então fazer a medição melhor daquele indivíduo legal então todas as calibrações são feitas diretamente no programa é na verdade a calibração das câmeras a gente faz previamente a gente faz em piscina a gente lança os sistemas dentro de uma piscina e aí com um cubo que a gente chama de cubo de calibração que é uma estrutura um cubo uma estrutura metálica em forma de cubo onde tem diversos pontos pontinhos brancos nesse cubo que são distâncias entre pontos já pré-definidas já estabelecidas então a gente calibra primeiro o sistema utilizando esse cubo em piscina então tanto distância como inclinação a gente mexe o cubo para todo lado inclina ele para frente para trás gira enfim são acho que 60 posições que a gente faz as filmagens com o cubo e aí depois utilizando um outro software que é o software de calibração a gente calibra as duas câmeras para que essas medições fiquem bem precisas mesmo e aí vamos para campo e aí depois disso aí depois da calibração a gente não pode mais tocar nas câmeras as câmeras ficam acopladas as lentes e aquilo ali a gente não mexe mais exatamente para não descalibrar os sistemas ótimo obrigado aí por os traços bastidores aí dos Grooves é isso então pessoal eu quero agradecer a todos que nos resistiram principalmente o Caio por ter aceito muito interessante e muito legal poder contar com vocês saber mais sobre o seu trabalho e convido a todos os que estão participando ainda aqui e o Caio a nossa próxima sememora é a próxima quinta-feira que vamos falar um pouco sobre Manguizaz obrigado uma vez mais Thiago por ter participado e a todos que estão nos assistindo até a próxima pessoal obrigado Juan um abraço tchau tchau